Hoje a gente vai completar 60 dias de lançamento do Greyzone Warfare. Pra quem não conhece, o Greyzone Warfare é um loot shooter extraction num formato diferente, em que traz elementos de Tarkov, DayZ, por se passar em um mundo aberto. Mas o lançamento do Greyzone foi um pouco conturbado, principalmente pela questão de otimização. Muitas pessoas que adquiriram o jogo tiveram problemas de performance, porque o jogo roda na Unreal Engine número 5 e ele puxa bastante hardware das máquinas dos PCs. Esse jogo ainda pretende ser lançado para consoles, mas no momento a gente só tem em acesso antecipado para o PC e tem versões a partir de R$100. Você pode ter acesso diretamente na Steam. Como ela utiliza a Unreal Engine número 5, ela tem gráficos impressionantes. Muita gente teve o problema de performance, no meu caso em específico eu não tive nenhum problema de performance porque eu utilizo uma máquina com a 79XTX da AMD e o processador 7800X3D. Então esses dois combinados trazem performance impressionante para games e eu não tive problemas com relação à otimização. Mas 90% ou 80% teve porque ele requer muito hardware. Mas o porquê que eu estou falando sobre o Greyzone após 60 dias? Porque a gente teve muitos patches de atualizações, de otimizações, de mudanças dentro da gameplay até a chegada do dia de hoje em que eles liberaram para a gente o patch de número 2. Até a chegada de hoje a gente teve algumas mudanças, questão de otimização com o patch 001 e o patch 001. Mas agora eles lançam o patch 02, que vai trazer mudanças impressionantes como a adição de novas landing zones através do minimapa. Lembrando que a cada 6 meses o Greyzone funciona de uma forma de trazer grandes atualizações como também trazendo o wipe, que é o reset da sua conta. No final deste ano está programado para chegar o Greyzone na forma noturno, o mapa com estilo noturno e também com clima dinâmico. Então isso aí a gente vai aguardar mais para dezembro. Mas eu quero focar aqui o que aconteceu durante esse período de 60 dias e o que está chegando nesse patch de número 2. Hoje, dia 3 de julho, você já pode baixar essa atualização. A gente teve muitas questões de má otimização, questão de stuttering é muito forte no jogo e também a questão dos servidores. Os servidores brasileiros, eu dei uma jogada hoje para poder gravar, vocês estão vendo essa gameplay aqui, foi gravado um servidor sul-americano e você não vê nenhuma questão de stuttering nem travamento. Antigamente acontecia direto, todos os servidores, principalmente até os americanos estavam acabando acontecendo, mas hoje eu joguei e não tive nenhum problema com relação a isso. Questão de stuttering também, muita gente tinha esse problema de stuttering, que eu nunca tive e eu continuo sem ter esse problema de stuttering, que é quando dá aqueles micro-travamentos. De vez em quando, quando você chega em uma área muito tumultuada, pode ser que dê uma engasgada se você estiver utilizando os presets no máximo. Eu estava utilizando o preset no épico, que é a maior awkwardidade possível e raramente acontecia de dar algum travamento, principalmente quando você entrava na maior cidade, que é a Tiger Bay, que essa gameplay aqui, eu estava tentando entrar em Tiger Bay para fazer algumas das missões, mas os próprios devs já comentaram que Tiger Bay não é uma cidade para você entrar solo, porque ela é uma cidade endgame. Você precisa pelo menos de mais dois ou três amigos para poder entrar, enfrentar todos os desafios, porque os NPCs aqui praticamente dão um hit e kill, se você ficar muito parado na mesma posição, ele vai dar um shot em você. Então sempre tenta rotacionar e pegar outra posição para poder tentar eliminar a inteligência artificial. Mas então vamos lá, o que é que aconteceu durante esse período de 60 dias? O jogo começou, teve picos de 80 a 100 mil pessoas, mas hoje no estado atual, a gente perdeu mais ou menos em torno de 80% dos players. Mas por que que perdeu? Não é questão de perder, e sim é um jogo que está em desenvolvimento e ele precisa acontecer atualizações. Então os picos dos jogos de desenvolvimento que estão em Early Access geralmente acontecem quando chega a atualização. Quando chega um grande patch, quando chega uma grande atualização, os jogadores voltam a jogar. Esse aqui ainda não é aquele jogo que você vai estar jogando todos os dias, até porque ele ainda tem um conteúdo limitado, até porque o jogo está em fase de desenvolvimento. Só tem 30% do jogo pronto hoje atualmente, então não faz com que você seja um jogo diário, para como é o Warzone hoje em dia. Porque chega atualizações diárias, a gente tem o próprio Fortnite, que são opções de jogos que tem conteúdo, muito conteúdo, para ser jogado todos os dias. A gente tem um consumo gigante de games, então é de se esperar que o Greyzone, até ele ser lançado completo, ele vai ter atualizações diárias ou semanais para que mantenha uma player base interativa. Então hoje a gente está jogando com alguns jogadores que estão frequentemente tentando conhecer o game, jogadores novos, mas a tendência é que chegue pico de players quando chega uma atualização, como chegou hoje o patch número 2, que dá uma elevada no número de players. Mas a maior parte dos players, eu acredito que vai ficar in e voltando quando chegar os patches a cada seis meses, os patches grandes que eles falaram. Então no final do ano a gente tem um patch grande que vai ter o wipe da conta, que é o reset de tudo que você fez, e a adição, por exemplo, do clima dinâmico e do dia e noite, que vai ser uma mega adição. Coisas também interessantes que eles vão adicionando para dar uma melhor mecânica no game, como foi o patch de noite de hoje. Eles adicionaram mudanças na questão de gameplay. Eles adicionaram nove tipos novos de landing zone para melhorar a questão de camperamento, para poder melhorar a questão dos terrenos, dos drops de cada região. Ainda não descobri quais são essas novas nove landing zones, mas vou estar descobrindo e depois mostro para vocês. Eles também corrigiram várias confirmações de diálogos entre os squads e os amigos. Também vai ter uma mudança na notificação quando você estiver sem munição ou sem carregador nos seus bolsos para tentar recarregar, que ele não tinha nenhum aviso dessa. Vai ter também uma otimização para reduzir todos esses stuttering. Também vai ter uma nova adição de sons quando você está comprando itens dos vendedores. Agora na parte do Ground Zero, ainda é uma área para o futuro, eles ainda não liberaram nada, mas você poderia entrar nessa área do Ground Zero e não acontecia nada com você. Hoje em dia, se você entrar agora na área do Ground Zero, você vai ter insta-kill. Agora também tem novas mudanças para você pegar o helicóptero, as direções. Os helicópteros agora vão fazer posicionamentos e direções diferentes quando eles forem pousar nas landing zones. Também tiveram várias correções de otimizações para a questão de VRAM. Quem tinha problema com pouca VRAM na placa de vídeo vai dar uma melhorada agora com essa questão de otimização. Agora vai ter uma confirmação do vendedor. quando você estiver comprando, às vezes sem querer você saia no meio da compra, batia no botão e você cancelava toda a compra que você tinha feito. Agora ele vai ter um botãozinho para confirmar se você quer sair ou permanecer na tela do vendedor com aquela compra. Agora você também pode selecionar qual o modo de game você já quer entrar no jogo. Se quer no jogo PVP ou só no PVE, você já pode deixar setado na sua tela principal. Agora vai ter uma notificação no seu menu quando players comprarem edições mais caras para você poder resgatar os seus itens. Muita gente comprava edição mais cara e não sabia como receber os itens extras da região mais cara. Mas geralmente você tem que falar com os vendedores para poder receber todos os itens que estavam perdidos. Aí eles fizeram também alguns ajustes na questão de iluminação. Na iluminação média, eles deram uma melhorada e também em móveis de atração também. E dentro do mapa de YBL1, eles melhoraram a questão de iluminação que estava muito bugado. Também foram melhorados algumas quests justamente de alguns itens que ficavam nessa região. Também o Blur Effect, quando você toma tiro, nos scopes foram alinhados. E também eles mudaram a questão da Landzone de Kilo 3 para Juliet 4, principalmente na questão de posicionamento. Agora em mudanças que eles fizeram dentro da gameplay, agora quando você carregar o seu carregador, vai selecionar a munição que pode equipar diretamente nele. Players agora não vão poder mais lootear os NPCs na sua base, porque a galera estava fazendo exploit com relação a isso. Foi renomeado a MK18, agora para ser chamado de DDM4, para ser correspondente na vida real. Os players agora, quando querem desconectar ou crashar, eles já vão voltar diretamente na sua conexão, na seu servidor, para que você não perca todos os seus itens. E nesse outro patch também, número 2, tiveram várias correções, muitas correções de erros, bugs, glitches, é muita, é indigante a lixa. Eu vou colocar aqui para vocês darem uma olhada agora, quais são essas correções, para vocês darem uma lida, dar uma pausa, para vocês darem uma lida por tudo que mudou, porque tem muita correção. Então, no jogo que está em desenvolvimento, sempre tem muito glitch, muito bug para ser corrigido. Está aqui a lista de todos esses itens. Dê uma pausa aí, para vocês darem uma conferida, o que é que aconteceu durante toda essa atualização. Então, meus amigos, o Greyzone Warfare é isso daí. Um jogo que está em desenvolvimento, é um jogo muito agradável, que pretende ser muito bom quando ele for finalizado, mas que realmente, a player base dele vai estar presente jogando, quando chega uma grande atualização, que vai ser a cada seis meses. Eu gosto muito do Greyzone Warfare, mas não tenho como trazer diariamente, vou trazer apenas quando tiver novidades, como esta daqui. Meu nome é Lipo Imperador, muito obrigado por assistir até aqui, fiquem com Deus, valeu, falou! Falou!